Bem galera, seja bem vindos a segunda parte do vídeo do tutorial básico do Boeing 747 da PMDG Lembrando que ele serve para, independentemente da motorização, seja GE, que é o caso dessa aeronave Motorização Rolls Royce ou motorização Pratt Whitney, pode ser tanto versão carga e passageiros Apesar que ele tem algumas particularidades, mas praticamente o modo de operação é o mesmo Então a gente já está com a aeronave pronta, a gente já fez todos os checklists aqui Então agora a gente pode estartar a aeronave aqui Eu vou chamar aqui o GSX, só para fazer o pushback A gente vai ver o seu spot aqui, beleza Então a gente vai puxar com a nariz à direita, a cauda à esquerda Noise Right tem o Left A gente vai fazer o pushback aqui Lembrando que a gente já fez todos os checklists aqui necessários Já fez todos os checklists aqui, agora a gente já vai fazer o start da aeronave As packs já tem que estar desligadas, pelo menos das duas, das três packs A gente vai fazer a operação com as três packs desligadas Então os mais detalhes, saber quais são as packs que você precisa desligar Sugiro vocês consultar o manual, porque esse tutorial aqui é bem básico Se eu quiser seguir a risca, explicando tudo o manual, daria mais de horas Nesse caso aqui eu estou fazendo assim, fazendo o básico mesmo Departure check completed, bypass been inserted Beleza, a gente vai começar já a start a aeronave aqui Faz o nosso pushback aqui Então pessoal, para a gente começar a fazer o start dos motores A gente faz pelos motores, iniciando pelos motores 3 e 4 Então a gente já vai aqui no starter do motor A gente vai puxar, a gente vai fazer um pull aqui dos 3 e 4 Start 3 and 4 Vamos puxar aqui Espero que as luzinhas do starter dessa aeronave aqui fiquem em branco A gente já pode abrir a bomba de combustível A gente pode abrir o combustível aqui Então a gente pode considerar você deixar aqui no N, no Lower Acres Start uns 3 e 4 Aí vocês vão acompanhar o progresso aqui do N2 Da EGT também Startando aqui os motores 3 e 4 O start aqui foi bem rápido Então o que acontece pessoal Quando eu sei quando terminou de saltar os motores Quando as luzinhas aqui do starter Ela não fica branca, ela volta para a posição normal E aqui ó E a PUG automaticamente ela desconecta na barra Porque agora a energia está sendo gerada pelos geradores 3 e 4 dos motores Inclusive aqui A Ignite Blades aqui não fica com a posição OFF A posição OFF aqui Ela de fato fica apagada Tá galera Dá para ver aqui que estabilizou E agora a gente faz o mesmo processo dos motores em 2 Start 1 and 2 Então vocês vão puxar aqui Clicando com o botão esquerdo do mouse Espera as luzinhas ficarem brancas Tá Aí vocês podem abrir aqui o O combustível Tá Você acompanha aqui ó Vai acompanhar o progresso da EGT e do N2 aqui Olha esse barulho que vocês ouviram aqui Porque já está voltando o starter lá para a posição normal dele Tá Então aí já vai confirmar que Já está Já vai estar A energia está sendo pelos geradores dos motores 1 e 2 Então agora a gente coloca o parking brake Certo aqui Tá Aqui ó Está tudo apagado aqui Beleza A gente só vai esperar o silício do solo Sair aqui A gente dá O prosseguimento aqui Unlocking gear Unlocking gear Toe truck disconnected Bypass Then removed E aí 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 E aí